Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal do Jair Goiano, meu nome é Isabela Vieira e eu já vim apresentar para vocês a árvore Quaresmira. E antes de mais nada, eu queria pedir para vocês deixarem o like de vocês, inscreverem muito aqui no canal, porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e a gente pode trazer mais conteúdo com esse. Roda a vinheta! Essa árvore, ela é uma árvore nativa brasileira, ela é muito encontrada na Amazônia. Ela recebe esse nome de árvore quaresmeira por conta que ela flora em janeiro e abril, entre janeiro e abril, que é a época da quaresma cristã. Ela tem duas colorações, que é da flor roxa e da flor rosa, aqui no Vergo Goiano a gente tem a cor roxa, temos de 1,5m, 2m e 1m, ela pode chegar até 12m. Ela é uma árvore muito linda, ela é muito utilizada em chácaras, fazendas, ela alcança um porte muito grande, por isso não pode ser usada em casa. E aí